Bom, vou fazer o vídeo aqui do Sony VPL-IS3, anunciado aí as conexões aqui a parte de trás. Vou deixar a foto aí direitinho pra vocês, ajuste, e já tá projetando ali. Claro que pra uma melhor visualização, esses apagados aí. Então tá aí, projetando aqui mais ou menos 100 polegadas, tá pegando a extremidade do teto e a parte de baixo. Vou fazer um teste aqui rápido, o som que tá saindo é próprio dele, certo? Então tá aí, vou fazer um testezinho rápido aqui, testar alguns jogos, jogos que tem algumas cores interessantes. Ó, tá aí, o tamanho da projeção. Voltar pro menu. Testar aqui outro game. Aqui tem bastante cores, aqui. Spider-Man. Então, ó, projeção bem fiel mesmo, tá? Voltar aqui pro menu. Pegar um qualquer aqui. Double Dragon. Então, é isso aí. Tá aqui o funcionamento dele. É isso aí. Salve, galera. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô fazendo aqui o vídeo do PS1. E também de um projetor, que eu estou aqui testando, que também vai estar à venda. E o áudio dele. Vou aproveitar os dois vídeos aí pra fazer uma gravação aí pra vocês. Né? Temos aqui o projetor e o PS1. O PS1 funcionando aí perfeitamente. Tá projetando aí mais ou menos algo de umas 50 a 55 polegadas, né? Até porque ele não está tão longe. Quanto mais longe, mais ele vai focar. Então, aqui temos a saída de vídeo, de áudio. Temos aqui o VGA. Outra entrada de monitor, áudio. E essa outra entrada ali. Vamos usar aqui algumas especificações dele. Aqui são os ajustes. Pra longe, pra perto. Aqui o de foco. Quanto mais longe, mais vai focar ou vai desfocar. Então, eu vou desligar aqui o flash. Pra que vocês vejam melhor. Então, tá aí. Com o flash desligado. Dá pra ver que tá funcionando tudo perfeitamente. O controle, ó. O aparelho funcionando aí 100% também. Colocar aqui. O áudio também. Tá bem interessante, ó. E é isso aí. Aqui é um teste do projetor e também do PS1. O PS1 que acompanha o controle original, dois memory cards. Colocar os dois aí à venda. A imagem é muito bonita, né? Do projetor. É que com a câmera não fica tão legal, mas... Acredito que vai dar pra ver direitinho. Ver se eu consigo aumentar o brilho aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir aumentar o brilho não, mas... Eu disse que dê pra ver legal. Deixa eu focar ali na... Na imagem. É isso aí. Depois eu vou fazer um teste melhor aí do videogame. Mas aqui é mais para testar o projetor também. Beleza? Então é isso aí. Fico no aguardo aí de qualquer novidade.